Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Solta o tambor, solta a brincadeira começar A cara pra parede vira seu mundo pra cá A cara pra parede vira seu mundo pra cá A cara pra parede vira seu mundo pra cá A cara pra parede vira seu mundo pra cá A cara pra parede vira seu mundo pra cá A cara pra parede vira seu mundo pra cá A cara pra parede vira seu mundo pra cá